A Fernanda tem uma neném de sete meses e conta que ela e o marido que são costureiros estão desempregados. Nós estamos morando junto com a minha avó num barraco, aí ela ajuda nós, aí às vezes eles fazem um pique e nós ganham dinheiro. Agora que conseguiu um barracão e não tem vínculo com ninguém recebendo outro benefício do governo, agendou um horário no Centro de Referência Social, o CRAS do Jardim Curitiba 2, para fazer o Cade Único. O Cade Único é a coleta de dados para identificar as famílias de baixa renda e permite acesso aos programas assistenciais. Para fazer ou atualizar, é preciso procurar um CRAS. Se você tem acima de 16 anos e preferencialmente as mulheres, você pode cadastrar no Cade Único para ter acesso a qualquer um desses programas sociais. E é necessário o seu comprovante de endereço, comprovante de renda e também da sua composição familiar. O secretário de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Goiânia, José Antônio Neto, explica que desde o lançamento do Auxílio Brasil, a demanda aumentou muito e por isso é preciso o agendamento. A partir do momento que você vai ao CRAS ou ao NAS ou até mesmo na sede da secretaria, você já sai com a data e o horário agendados para poder ir, levar os seus documentos pessoais, prestar a sua entrevista e aí então a partir daí estar cadastrado no Cade Único. Ou então mudar de endereço. É o caso da Paula que veio fazer a atualização e o pedido para tentar receber o Auxílio Brasil. Quem tem Bolsa Família recebe o benefício automático. Já aqueles que foram beneficiados com auxílio emergencial necessariamente não tem Cade Único, mas se enquadrar nos requisitos do Auxílio Brasil, precisa sim fazer o cadastro. Você precisa estar na faixa da pobreza, que compreende uma renda de 100 a 200 reais por membro da família ou na faixa da extrema pobreza, que seria uma renda de até 100 reais por membro da família.